Boa noite família brasileira Você que está triste, está desesperançoso Você que está dodói no coração Nós estamos aqui para te ajudar Você que está cansado do que passa na televisão Não acha nada que te traz alento Nós somos o seu porto seguro Começa agora, o Legendários Vamos abrir o programa de hoje Atendendo a Dona Joselita de Petrópolis Ela vai dar a sua opinião a respeito da nossa enquete Que a enquete de hoje é Palavrão na televisão Seria isso um desvio de caráter? Seria falta de educação? Ou coisa de sacanageiro mesmo? Alô Dona Joselita, esse é um tema um tanto quanto polêmico O que a senhora acha? Alô? Alô? Oi? Alô? Alô? Alô, está me ouvindo? Sim, estou, pode falar Alô? Está com problema Olha, o senhor sabe que eu tenho 70 anos de idade E eu tenho orgulho de em toda a minha vida eu nunca ter falado um palavrão Que belo exemplo, que bonito Dona Joselita, parabéns Obrigado O que a senhora faz? Trabalha com o quê? Olha, eu trabalho com o van escolar Eu estou com um probleminha aqui na van Que ela está meio irregular, sabe? Está sem centro de segurança e com pneu careca E o dia desse eu estava a 110 e o guarda me parou Mas, ô Dona Joselita Vamos refletir sobre isso? 110 numa van escolar? Ah, é que as crianças estavam meio atrasadas E o guarda me parou e me encheu de multa E eu vou ser sincera com o senhor, viu? Faltou pouco no mandale tomar naquele lugar Mas o senhor sabe que na minha vida eu nunca falei o palavrão Eu já fiz muita coisa errada Já empurrei minha prima da escada Já valei brites policial Já desfilei até pelada na escola de samba Mas palavrão nunca saiu da minha boca Mas a senhora, Dona Joselita Olha, olha que eu já bati carteira Já beijei muito na micareta Mas palavrão Isso é a coisa mais absurda que tem, viu?